E parece que tem briga nos bastidores do SBT, eu não tô falando da Mara Maravilha com a Mama Brusqueta não, eu tô falando de outra história. Eu tô falando justamente de Larissa Manoela e de quem mais? Da pequena Maisinha. Lembra da Maisinha que cresceu? Não é uma pequenininha, a Maisinha cresceu. Só que o que acontece? Tiago, por que você tá falando que tem essa briga? Eu vou explicar pra você, tintim por tintim. Porque a Maisinha foi contratada pelo Silvio Santos naquela época onde ela começou a se destacar no programa do Raul Gil. Aí o Silvio Santos falou, ó, vamos trazer a Maisinha, vamos colocá-la pra apresentar programa de televisão, vamos batizá-la de Shirley Temple brasileira. E aí emplacaram a Maisinha. Só que no páreo, cortando por fora, vem Larissa Manoela, também tão talentosa quanto a Maisa. Só que a Larissa Manoela chegou muito depois da Maisinha. Ela já entrou no SBT pra fazer a Larissa Manoela. Pra fazer, na verdade, a Maria Joaquina do programa Carrossel, da novelinha Carrossel. Aí você fala, Tiago, mas e aí, como é que veio o destaque? Veio o destaque porque a Larissa Manoela começou a se destacar muito nesse papel. E aí o que as pessoas começam a falar? Que as duas não são amigas e são rivais. Parece até nome de novela. Inclusive o SBT serviu uma novela chamada Amigas e Rivais. Porém, parece que nos bastidores a história é diferente. Por quê? Uma quer saber quanto a outra tem de seguidores numa rede social. A outra faz um vídeo e a outra fica olhando lá. Ih, será que o meu vai dar mais ou será que o meu vai dar menos? Vamos fazer uma competição. E o que que acontece? Além da Larissa Manoela, além da Maisinha, entrou no páreo agora também o João Guilherme. Aí você fala, Tiago, o João Guilherme, aquele que é filho do Leonardo? Exatamente. Que namora a Larissa Manoela. E aí eles aderiram a uma nova brincadeira na internet. Você fala, por que essa nova brincadeira? Essa brincadeira se chama musicale. Vou explicar pra você o que é. Você pega o vídeo, você pega o áudio e aí você vai fazendo o vídeo. É estranha. Olha só. Olha só. Porque a Larissa Manoela fez. Aí depois a Maisa fez. Depois o João Guilherme fez. E todo mundo fica naquela dos seguidores. Eu vou contar pra você uma outra história. Você vai falar, Tiago, eu acho que isso não aconteceu. Mas eu garanto pra você. Aconteceu nos bastidores. Coloca aí. Sinto um frio na barriga. Ela é a primeira da lista. Essa é a Larissa Manoela. E quando ela passou e sorriu, essa mina bagunçou minha vida. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu, e o que nem precisa rimar. Parece aquela paródia do Marquito, sabe? Essa é a sensação na internet agora. Olha lá. E a criançada copia ela. A criançada copia. Você viu como é essa moda? E aí você vai falar, Tiago, é uma moda recente? Se você for lá no tempo do cinema preto e branco, você vai ver que o Charlie Chaplin já fazia isso, que é mais ou menos a mímica fazendo a dublagem. Só que o João Guilherme fez igual. Aí você fala, Tiago, o João fez. Olha o dele. O dele é mais transado. Se você quiser seguidor na internet, a moda é essa daí. Meu Deus. Até a Nayara Azevedo. É o casalzinho, o time mais querido do momento. Olha lá. Aí a Maisinha não deixou barato. Ela falou, ah, o João Guilherme tá fazendo. A Larissa Manoela tá fazendo, eu vou fazer também. E ela fez. Só que ela fez diferente dessa história toda. Coloca aí. O dela já é mais produzido. Cheio de edição, ó. Olha lá. Olha o Justice. Ela adora o Justice. Todo mundo, inclusive, falava que a Maisinha tinha um teretetê com o Biel. Ela já desmentiu essa história. Ficou brava. A Maisinha tem um remeleixo, né? Aí a internet começou a bombar com essa história dos três estarem se degladiando nos bastidores. Tudo pra ver quem tem mais seguidor. Quem é mais querida no SBT. E aí o que acontece? O pessoal do TV Fama foi atrás da Larissa Manoela. Quem encontrou a Larissa foi o Franklin Davi. Aí o Franklin, sem rodeio nenhum, chega pra ela assim. Ô Larissa Manoela, me conta uma história. Quem é mais querida no SBT? É você ou é a Maisinha? Pronto. Já virou aquele climão. E aí tem outra pergunta. Quem tem mais seguidores? É você ou é a Larissa Manoela? Ô João Guilherme. Aí já começou aquele, né? Será que vai? Será que não vai? Por quê? O que existe nos bastidores? Existe um zum 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 nos bastidores? Eles não falam a mesma língua. Ou seja, que a chaleira estaria afitando no bastidor. Tudo por conta dele. A Larissa Manoela faz uma novela. Então não vamos colocar mais a Maísa. Coloca a Maísa na outra novela, na Carinha de Anjo. E assim eles vão revezando. Não colocam as meninas pra trabalhar juntos como trabalharam em carrossel. Olha só o que a Larissa Manoela falou pro Franklin do TV Fama. E aliás foi uma ótima reportagem. Coloca aí. Saiu uma enquete por aí pra saber quem é a rainha do SBT. Olha lá. Ih, olha lá. Se é você ou se é a Larissa Manoela. Eu sei que entre vocês não tem rixa, não tem briga. Mas e os fãs nessa hora? Como é que eles ficam? Eu acho que assim, os nossos fãs são os mesmos. Os fãs que gostam de mim gostam da Larissa. Tem alguns que não, é normal. Os fãs dela. Mas eu acho que quem gosta mais de mim vai votar em mim. Quem gosta mais dela vai votar nela. Tipo, sempre tem um ídolo que a gente gosta mais. Você e o João Guilherme tem uma nota na internet que diz que vocês dois estão na disputa pro melhor canal. Então você pediu pros seus fãs votarem. Olha, a gente vota. Vamos deixar o João no chinelo. Você viu aí? Nessas horas de competição a gente tem que ganhar. Então existe a competição. Entendeu? E a competição muitas vezes acaba saindo uma rosguinha. Não que eles não se gostem. Claro, se gostam, se respeitam. E cada um tem a sua carreira antes, inclusive, de participar das novelas enquanto juvenis. Só que a competição existe. Aliás, a competição é inerente ao ser humano, não é? Todo mundo gosta. E quando você é mais jovem, você fala, ó, o meu é melhor que o seu. Sabe aquelas coisas todas? E acontece mesmo. Agora, o que que acontece? A Maisinha, a Maisinha também participou dessa história toda. Eu tenho mais um vídeo, né, diretor? Da Larissa Manoela com a Maisa. O que que acontece? Por quê? Todo mundo fala assim, ah, vocês são rivais, vocês são rivais. E aí elas decidiram fazer juntas um vídeo pra abafar toda essa situação. Fala assim, não, deixa de canto que agora nós vamos mostrar que a gente se gosta de verdade. Olha só. Gente, eu tô aqui com a minha Ine. A gente não tem amizade sincera, né? Amém. Sabe esse povo que fala que a gente não é amiga? A gente só tem foguinhos no Zé, bichinho. Ai, muito amigas. Gente, eu tô aqui com a minha Ine, a gente não tem amizade sincera, né? Amém. Sabe esse povo que fala que a gente não é amiga? A gente só tem foguinhos no Zé, bichinho. Ai, muito amigas. Você viu aí quando ela fala, tô aqui com a minha Ine? Ine, na linguagem infantil juvenil, significa inimiga. Ai você fala, Tiago, por quê? Porque todo mundo fala isso, que as duas não falam a mesma língua, porque elas disputam os olhares do Silvio Santos, pra quem vê aquela mais queridona. Agora, coloca aí, e eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. Sabe por quê? Porque não vai fazer vídeo. Porque o justo não se justifica. Ou seja, você não vai ficar justificando pras pessoas se você tem ou se você não tem uma inimizade com aquela pessoa. Agora, quando você faz um vídeo desse, você acaba fomentando, você acaba aumentando toda a rixa que pode acontecer. presta atenção no começo do vídeo, quando ela fala. Tô aqui com a minha Ine. Põe aí. Gente, eu tô aqui com a minha Ine. A gente não tem amizade sincera, né? Olá. Sabe esse povo que fala que a gente não é amiga? A gente só tem foguinhos no Zé, bichinho. Ai, muito amigas. Gente, eu tô aqui com a minha Ine. A gente não tem amizade sincera, né? Amém. Sabe esse povo que fala que a gente não é amiga? A gente só tem foguinhos no Zé. Ai, muito amigas. Larissa, Manuela, Maisinha e João Guilherme. Ó, estamos de olho nessa história. A gente vai ficar dando uma olhada pra ver se a chaleira tá pitando pra vocês, viu? Agora, eu acabei de receber uma notícia aqui. É uma notícia que, infelizmente, eu tenho que dar pra vocês, porque você sabe que a gente fala sobre a vida de tudo que acontece no mundo dos famosos. Um cantor sertanejo passou por pane no seu avião particular. Eu vou contar pra você todos esses detalhes. É um cantor sertanejo que eu gosto, eu tenho certeza que você de casa gosta e eu tenho certeza que você sabe pelo menos 10 músicas de sucesso desse cantor sertanejo que passou por uma pane no seu jatinho. Olha, e a gente tá pegando todas as informações pra falar sobre esse cantor sertanejo, sabe por quê? Eu tava falando dele antes do intervalo comercial, aí você fala, Thiago, esse cantor sertanejo é famoso? Eu vou falar pra você, é muito famoso. Ele tem um sucesso só, não. Ele tem mais que 5? Mais que 5. Ele tem mais que 10? Mais que 10 sucessos. Eu posso dizer que ele tem mais de 20, 30 sucessos porque é um cantor que o Brasil inteiro gosta. E aí a gente, quando sempre fala de avião, a gente fala de pane, evidentemente, a gente lembra dessa tragédia que aconteceu aí dias atrás com o pessoal da Chapecoense, que ia disputar o jogo, inclusive, ontem. Aí eu fico me perguntando, também peguei um voo, porque eu tava em Fortaleza esse final de semana, vindo pra São Paulo, e ia falar assim, ó, você tá numa aeronave nova? E aí você fica falando assim, meu Deus do céu, né? E se, e se, graças a Deus, a gente percebe que a aviação, ela é segura, mas às vezes, por uma falha de alguém, isso pode acontecer, inclusive uma tragédia pode acontecer. E esse cantor sertanejo, ele falou justamente assim, isto foi um aviso de Deus. Ele gravou, eu não sei se nós temos, a produção tá pegando as imagens desse cantor no aeroporto. Por quê? Ele ia sair de Goiânia, que é a terra dos sertanejos, e ia se deslocar pra Maceió. Só que, no aeroporto, os técnicos começaram a dar uma olhada, fazer os procedimentos que são normais, e aí perceberam que o avião, se decolasse, teria uma pane. Ele deu como se fosse uma pane no solo. Ele estava indo, olha só o percurso, de Goiânia pra Maceió. Olha só que perigo, se não existe a manutenção preventiva, se você não tem técnicos que são prudentes na hora de fazer as suas verificações. E diga-se de passagem, parabéns para os técnicos que conseguiram, graças a Deus, evitar uma tragédia. Porque esse cantor, ele falou, ele falou, gente, olha, eu posso falar pra vocês? Isso foi um aviso de Deus. E a gente sabe que com aviação, não se brinca, né? Porque se você tá com o pneu furado numa rodovia, você para num posto de gasolina, você para numa borracharia, mas você tá voando, como é que você faz? Você lembra da tragédia dos mamonas assassinas também? A gente acaba, quando a gente fala de aviação, claro que a gente lembra de pessoas que não foram bem-sucedidas, que tiveram problemas com os seus jatinhos, com os seus voos, por quê? Porque a maior parte das pessoas, elas conseguem, claro. A aviação, eu tenho parentes que trabalham com aviação, eles me falam, Thiago, tá no avião é muito, mas muito mais seguro do que você fazer um transporte por carro. Agora, o que precisa é de perícia e de manutenção. Com aviação, não se brinca. Agora, o que que acontece? O avião, o avião desse cantor sertanejo, olha como é que são as coisas, olha como é que são essas coincidências. Como disse uma vez o Portioli, pra mim, ele falou assim, coincidências não existem. Coincidências são pequenos milagres onde Deus prefere não aparecer. E é o que eu diria pra esse cantor sertanejo, por quê? Primeiro, ele no solo, o técnico percebe que existe uma pane. Tudo certo. Aí, eles trocaram os fusíveis, deixaram o avião bacana. E assim, você fala, Thiago, é avião antigo? Não, é avião recente, avião daqueles que custam milhões de dólares. E aí, quando eles estavam se preparando pra decolar, porque esse cantor ia participar da gravação de um DVD em Maceió, o tempo fecha. Eu tenho as imagens e eu vou mostrar pra você. Quando você olha as nuvens assim, você fala, não é possível. Não tem uma pessoa, uma pessoa prudente, uma pessoa em sã consciência, não decolaria com esse avião nesse momento. Por quê? Porque o jatinho, claro, o jatinho é fantástico. Ele tem estabilidade? Tem estabilidade. Mas você também não pode ir contra tudo que pode acontecer, porque você já tá vendo que o tempo tá fechado. Que não é pra você decolar. E aí, às vezes, as pessoas decolam. Às vezes, as pessoas decolam. E decolando, o que pode acontecer? Uma tragédia. Ele não foi. Ele até pediu desculpa pro cantor, porque todo mundo tava esperando. Imagina só, gravação de DVD, todo mundo queria vê-lo de perto. A torre também não deixou ele decolar. Ele fez um vídeo e acabou mostrando pras pessoas. Eu falo, gente, olha, não é porque eu não quero participar da gravação do seu DVD. É porque, infelizmente, essa trinca, essa soma de fatores não me permitem. Primeiro, o fusível. Segundo, o mau tempo. E terceiro, a torre falou. Não. Não vamos permitir. Agora, o que eu vou falar pra você? O que aconteceu, diretor? Chegou o vídeo, diretor. Então, ok. Então, eu só vou dar um recadinho. A gente já mostra o vídeo. Essa história de aviação é um negócio que a gente tem que tomar cuidado. Porque quando a gente fala de voo, quando a gente fala de avião, e quando a gente fala, ó, vamos arriscar, a gente não tá falando que vai arriscar pra chegar de uma cidade a outra. A gente tá falando que vai arriscar a nossa própria vida. E é isso que esse cantor falou. Eu tava aqui no aeroporto de Goiânia, e infelizmente, por motivo de força maior, a gente não vai conseguir decolar pra Maceió, não. Porque o aeroporto fecha cinco e meia da tarde. E deu um problema na nossa aeronave. Além de tudo, o tempo fechou e o aeroporto tá fechado. Olha só. Ô, 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 meu amigo, você que vai gravar o DVD lá em Maceió, me desculpa. A gente tá aqui desde as 14 horas. A gente tá doido pra ir. E infelizmente, a gente não vai conseguir cumprir o compromisso no dia de hoje. Só que no dia 10, se você quiser, eu tô firme aí pra gente gravar uma música juntos. Isso foi o que o cantor lá de Goiânia falou, o sertanejo falou. Eu vou mostrar pra você o vídeo. Você já participou da promoção Ligou, Ganhou da RedeTV? A promoção Ligou, Ganhou da RedeTV são quatro prêmios todo dia até o Natal. Coloca o vídeo desse cantor famoso e olha só o que aconteceu pra que ele não voasse pra Maceió. Põe aí. Bom, pessoal, estamos aqui no aeroporto da Goiânia. É o Jorge da dupla Jorge e Matheus. O aeroporto maior a gente não vai conseguir decolar pra Maceió porque o aeroporto fecha às 5h30 da tarde. Olha. E deu um problema na nossa aeronave. Além de tudo, o tempo fechou, o aeroporto fechado. Enfim, Jonas, sem desculpa, cara. A gente tá aqui desde as 2h da tarde, horário local. Que é um ano da tarde, horário de Maceió. Mas talvez seja até um aviso de Deus que não é pra gente ir. Infelizmente, a gente vai conseguir cumprir esse compromisso com você hoje. Mas dia 10, se você quiser, tô firme aí pra gente gravar. Olha o tempo como é que tá. De qualquer forma, desculpa mais uma vez. Coisa que não depende da gente. É pra nossa segurança, pra um bem maior. Talvez seja mesmo um aviso de Deus. Então, meu irmão, boa sorte aí. Fica com Deus e tamo junto. Ô Jorge, você tá certíssimo. Quem já foi a um show do Jorge e Matheus, que é uma das duplas sertanejo universitário, de maior apelo, entendeu? Os caras são craques mesmo. Não gostam de fazer televisão. Isso é um direito deles. Mas quando sobem no palco, os caras são craques de verdade. E aí você fala, Thiago, por que que eles compram jatinho? Porque tem show na segunda, tem show na terça, tem show na quarta. E o que que você faz? Com o jatinho, é muito mais fácil pra que você decole ou pose em alguns lugares onde não existam os voos comerciais. Agora, olha isso. Olha isso. Infelizmente, por motivo de força maior, a gente não vai conseguir... Olha a nuvem. Porque o aeroporto fecha às 5h30 da tarde. Eu vou tentar apresar a imagem pra você. Repara o jatinho deles. A gente já fechou, o aeroporto de Goiânia tá fechado. Enfim, Jonas, sempre um pouco, cara. A gente tá aqui desde as 2h da tarde, horário local, que é 1h da tarde, horário de Maceió. Mas, talvez seja até um aviso de Deus, que não é pra gente ir. Eu acho também, é melhor não ir. Eu vou conseguir cumprir esse compromisso com você hoje. Mas, dia 10, se você quiser, tô firme aí pra gente gravar a música junto em Fortaleza. De qualquer forma, desculpa mais uma vez, coisa que não depende da gente. É pra nossa segurança, é pra um bem maior, talvez seja um aviso de Deus. Então, meu irmão, boa sorte aí. Fica com Deus e tamo junto. E eu vou contar pra você a história. Por quê? O Jorge, da dupla Jorge e Matheus, sairia de Goiânia. Iria pra Maceió, por quê? Porque o Jonas Esticado, que é um cantor que tá fazendo muito sucesso no Nordeste. E ele é concorrente direto do Wesley Safadão. Aí você fala, Thiago, no mesmo estilo do Wesley Safadão? No mesmo estilo do Wesley Safadão. Ele tá gravando um DVD lá em Maceió. E o que que aconteceu? Ele convidou as pessoas próximas, as pessoas que ele conhece. E falou assim, ó, pô, não vem dar uma força aí? A gente quer ser conhecido como vocês nos quatro cantos do mundo. E vem pra cá. Aí eles falaram assim, não, a gente topa. Só que, com aquele mau tempo, né? Porque aquele tempo tava horroroso. Nenhuma, nenhuma torre de pouso e decolagem autorizaria um voo nessas proporções. A gente sabe quais são os riscos. O avião, ele tem que romper aquelas nuvens. Sabe quando acontece a turbulência? É porque você passa justamente naquelas nuvens que estão carregadas. Quando vai chover, a nuvem não fica carregada? Você passa no meio do avião, ele balança até se estabilizar. Mas ali, as nuvens estavam muito baixas. Ou seja, o piloto teria pouca visibilidade pra conseguir. Não é? Então, olha, parabéns pra torre toda, viu? Parabéns por vocês não permitirem. E já que a gente tá falando de parabéns, parabéns também pra galera do Melhor Pra Você, pro Zuka, pro Edu e pra Mari, pela ampla cobertura que fizeram sobre o voo do Chapecoense. Assista que hoje tá imperdível. Te encontro amanhã. Tchau.